Olá! Estamos aqui pra mais um vídeo do canal Ítalo Pereira e do blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve! Você que já é inscrito, dá o teu like, me ajuda, divulga esse canal, não pula as propagandas, gente. As propagandas me pagam, tá? E me pagam em dólar, eu quero que vocês assistam. Então, assim, né, dito isso, hoje, gente, eu vou falar de uma marca que realmente me alegra muito de saber que é uma marca nacional, que faz produtos de boa qualidade, né? Assim, são pessoas que amam o que fazem, que é o Atelier Segal Ibaruti. Eles me enviaram, descobriu esse site maravilhoso, com fragrâncias maravilhosas. Eu comprei apenas um atar com eles, e eles me enviaram, assim, sabe? Um monte de coisa que eu ainda tô provando, e que eu provei ultimamente, que me encantou bastante, foi o perfume Marrakesh deles, assim. É uma viagem ao universo da cultura oriental, sabe, assim. E eu adorei o perfume Marrakesh, eu acho que vocês têm que conhecer. E por isso, eu vou gravar esse vídeo hoje pro Atelier Segal Ibaruti. Tizia, um beijo. Um beijo pra seus filhos e pra seu esposo, tá? Shalom, paz pra você. E Marbuk, né, como a gente diz em árabe. Assim, eu acho que vocês merecem muito reconhecimento pelo que vocês fazem. O Atelier Segal Ibaruti tem muito a melhorar ainda, sabe, assim. No desenvolvimento de tantas coisas maravilhosas, assim, que são encontradas no Brasil, e que a gente, às vezes, nem sabe que existia, né. Eu acho que é uma marca que tem muito potencial pra crescer e pra se tornar um dos líderes de mercado no setor de desenvolvimento de perfumes de início, perfumes artesanais, perfumes independentes. E o Marrakesh é tudo isso. Tão curiosos e curiosos pra saber um pouco mais sobre o Marrakesh? Então, roda a vinheta e vamos começar. Amores, o Marrakesh é esse perfume aqui. Essa minha versão é um decant, tá? Eles vendem em vários tamanhos, em várias metragens, tá, esse perfume, né. E o Marrakesh é esse perfume aqui que eu tô na mão. Não sei se vocês estão vendo. Se vocês estão focando. Vocês estão vendo aqui esse perfume, esse meu é decant, é o Marrakesh, tem o nome em português aqui e em árabe. E esse perfume é do Atelier Segoibaruti. Isso daqui é uma versão de 15ml, tá, gente. Eles vendem em vários tamanhos, 15, 30, 50, 100, 120, tem vários tamanhos lá. E o Marrakesh, ele é um convite ao conhecer o universo quase que encantado da cultura da perfumaria oriental, em específico, a cidade de Marrakesh, em específico, a cultura árabe e a cultura moura. Esse perfume tem várias notas que remetem aos perfumes orientais, aos perfumes árabes, aos perfumes da cultura raiz, da cultura ancestral árabe, tá. E esse perfume, ele traduz isso através de notas incensadas, de wood, notas de especiarias, notas de flores e notas de madeiras. Ele é um perfume intenso. Ele é um perfume poderoso. Ele é um perfume que faz você sentir-se em outro lugar. Quase que uma projeção astral. Esse perfume é falar com o universo, comunicar-se com o além, comunicar-se com o divino. Então, assim, eu acho que Marrakesh é um dos perfumes que mais vale a pena você que tá tentando conhecer um pouco de perfumaria oriental, mas ainda não quer apostar em um perfume muito denso, muito focado no wood, muito focado no açafrão, ou em outras notas que são comuns na cultura árabe, como o olíbano, né. Então, assim, o Marrakesh, ele traz isso de uma forma fácil de ser usada, mas de uma forma muito própria, muito distinta de outros perfumes que tentam traduzir a cultura árabe. Então, eu acho que o Marrakesh é um dos perfumes que, realmente, você deveria conhecer, que você deveria conhecer pelo Atelier Segal e Baruti. É um dos meus preferidos, pena que eles me mandaram pequenininho. Eu tô esperando o Ramses, que eles vão me mandar o Ramses 2, que eu achei incrível. Ele vai me mandar uma amostra de 1ml, e eu adorei o perfume, eu quero muito pra usar agora no inverno. Então, esses são perfumes que estão me encantando bastante, e que eu tô trazendo, assim, pro canal, pra vocês conhecerem, porque vale a pena. Fixação e projeção desse perfume. Esse perfume fixa aproximadamente 7 horas na minha pele, e ele projeita aproximadamente 1 hora. Então, assim, ele deixa uma aura misteriosa no ar, depois ele acalma, ele não vai incomodar você, e ele fixa bem por bastante tempo. Então, é um perfume que vale a pena mesmo. Ele é até oleoso, quando você passa na mão aqui, ó, o doce da minha mão, que eu borrifei, ele tá bem brilhante, oleoso mesmo, pela quantidade e concentração de óleos essenciais, tá? Então, é um perfume que realmente vale a pena. É um perfume que é produzido no Brasil, com ingredientes de alta qualidade, e que feito com tanto carinho, com tanto amor, né, pelo Atelier Segal e Baruti, que vocês deveriam conhecer. Então, meus amores, essa é a resenha sobre o Marrakesh, do Atelier Segal e Baruti. Era tudo que eu tinha pra falar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo enorme, fiquem com Deus, e mucho, mucho amor.